Senhor presidente, esse talvez seja um dos projetos que eu mais me debrucei sobre o tema, porque de fato é uma pauta a qual eu dedico a minha vida há muitos anos. Por essa razão eu pedi à vossa excelência que tratasse da inclusão na pauta. Recebi hoje um pedido da deputada Mônica Francisco, e respeitando, como sempre venho fazendo nessa casa, até porque muitas vezes eu mesmo pedi à vossa excelência aqui para que pudesse ser aberto ao diálogo e acomodar todos os debates, eu vou acolher o pedido da deputada Mônica Francisco, porque assim tem sido nessa casa, aberto ao diálogo e à democracia. Eu quero pedir à vossa excelência que retire o meu projeto de pauta, mas quero solicitar que nós vamos fazer uma audiência pública remota ainda esta semana com as comissões que querem debater o tema, no compromisso de pedir à vossa excelência que na próxima semana, dentro das possibilidades, ele volte à pauta. Então eu quero atender o pedido da deputada e convidar os que querem debater política de combate às drogas nesta casa, que nós pudéssemos debruçar sobre o tema. E desde já, dar a coautoria a esse projeto ao deputado Daniel Librelon, que me pediu hoje pela manhã. Senhor me permite uma parte, deputado Márcio Cheiro, presidente. Deixa eu dar um encaminhamento aqui. Deputado Márcio.